Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje, vou falar sobre o perfume Make B, Urban Ballet ou Boticário. Antes de dar início, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Dando início ao vídeo, eu vou mostrar para vocês o frasco do perfume. Esse perfume tem 70ml, esse é o frasco, eu vou aproximar aqui para vocês poderem ver. Lembrando que no vídeo de comprinhas, eu mostro com mais detalhes, na qual vocês podem ver a embalagem por completo, desde a caixinha até o frasco. Olhem só, gente, que frasco mais lindo! Ele é um frasco apresentável, igual a todos os demais perfumes da linha Make B, a tampa preta, e aqui, gente, tem o detalhezinho, que é o cristal zuarovis, que não sei se vocês vão conseguir ver certinho aí, mas todos os perfumes dessa linha, os batons, tem esse detalhezinho, tá? E eu acho, assim, que dá uma diferença na embalagem imensa, dá uma outra apresentação à embalagem. Ele é um rosa, né, um rosê, a tampa preta, muito lindo esse frasco. E aí, o que dizer desse perfume? Eu vou borrifar, porque sempre que eu gosto de falar aqui para vocês, eu gosto de ir sentindo ao mesmo tempo o jato dele, é muito bom, gente. É muito bom esse borrifador, eu gostei bastante. É um borrifador bem generoso, daquele jeito que vocês sabem que eu gosto. Gente, e o que dizer desse perfume? Lá no site de O Boticário diz que ele é considerado um floral amadeirado, e que é uma fragrância delicada. E o que dizer? Será que é tudo isso mesmo? Testei em dias quentes e testei em dias frios. E o que dizer desse perfume? Na minha opinião, ele é um perfume amadeirado, floral, sim. No início, eu sinto um amadeirado, mas é aquele amadeirado bem leve, de fundo, quase imperceptível, que vai se tornando doce, levemente adocicado. E depois, o que se destaca nesse perfume é uma rosa bem delicada, aveludada e levemente atalcada. Esse atalcado que aparece no Make B Urban Ballet, não é um atalcado que vai incomodar, que vai causar desconforto. É um atalcado que deixa esse perfume, na minha opinião, deixa esse perfume aveludado, delicado. Porém, gente, esse perfume é de uma delicadeza imensa, mas não é um perfume que vai deixar você passar desapercebido. É um perfume que, na minha opinião, na minha pele, ele se comportou moderado, porém, a fixação dele eu achei maravilhosa na minha pele. O que dizer do Urban Ballet? Mesmo ele sendo considerado um floral amadeirado, eu não consigo sentir a madeira nesse perfume. O que eu consigo sentir nele? Eu sinto nele um perfume na qual o fundo traz um leve adocicado e quem é a protagonista desse perfume é uma rosa delicada com leve toque atalcado. Gente, esse perfume é simplesmente um perfume de princesa. É um perfume delicado, porém marcante ao mesmo tempo, mas ele não é invasivo. Ele é um perfume que quem está perto de você vai sentir. É uma fragrância, na minha opinião, de princesa. É um perfume chique, elegante, sofisticado, perfeito para o dia a dia, porém, é claro que pode se usar na ocasião que vocês quiserem, mas eu, com certeza, indico para vocês usarem no dia. Vocês podem usar para trabalhar, vocês podem usar para faculdade, vocês podem usar para um passeio, vocês podem usar à noite também. Porém, gente, é um perfume que, na minha opinião, vai acompanhar vocês, primavera, verão, outono, inverno. Porém, na minha pele, eu achei que ele teve um desempenho melhor em dias refrescantes e no calor. Porque aqui na minha cidade, o clima é assim, um dia está frio, outro dia está aquele calor terrível, outro dia está um clima refrescante, nem parece que estamos no inverno, né? Então, eu pude testar, fazer vários testes desse perfume assim que ele chegou e para falar para vocês, assim, com mais certeza, né? Eu acho que ele vai ser mais usável em dias refrescantes e no calor. No frio, eu usei ele, não achei o desempenho legal no frio, em dias bem frios. Porque vocês sabem que perfumes, a maioria dos perfumes, eles têm tendência a ter uma melhor fixação em dias frios. Porém, não é o caso do Make Beauty Urban Balay na minha pele. Ele não se comportou assim. No frio, eu não tive um resultado dele muito bom. Fixou, projetou, mas não foi um resultado tão bom quanto eu tive em dias refrescantes e dias calorosos. Então, gente, o que dizer? Eu amei, eu estou simplesmente apaixonada por toda a linha Make Beauty, pois por enquanto eu tenho o tradicional, que é aquele do frasco todo preto, e esse aqui, né, que é o Urban Balay. Estou super tentada a comprar o Barroco Tropical. Resumindo, é um perfume fácil de descrever. É um perfume que eu acho que vai agradar todo o público em geral. Vai agradar quem curte um perfume que não chega chegando, porém as pessoas percebem esta fragrância no mesmo ambiente que você está. Vai perguntar que perfume é esse, porque na minha opinião, é um perfume nacional com qualidade de importado. Há muitos comentários que dizem que esse perfume se parece com o 212 Vip Rosé. Eu não posso falar porque eu não conheço, apesar que é um perfume muito famoso, da perfumaria importada, nunca me despertou a curiosidade de conhecer o 212 Vip Rosé. Então, eu não posso falar para vocês se parece ou não. Posso apenas descrever o Make Beauty Urban Balay e como ele se comportou na minha pele. Então, gente, é um perfume, para mim, na minha opinião, que vai agradar quem gosta de perfumes levemente adocicados, quem curte floral. Na descrição diz que ele é um floral amadeirado. Não senti nada de amadeirado aqui. Eu sinto, sim, um fundo levemente adocicado, porém, quem destaca aqui é uma rosa... O destaque desse perfume é uma rosa com um toque atalcado e um perfume levemente aveludado. Eu sinto aquele... Sabe aquele cheiro de sofisticação? Eu sinto esse perfume, gente, como um perfume maravilhoso, que vai agradar quem curte perfumes doces. Pode ser que agrade as formiguinhas de plantão aqui do canal, porque ele tem, sim, um toque levemente adocicado de fundo. Então, fica a dica para vocês. Ele não é um perfume invasivo. Ele é um perfume maravilhoso. Ele é um perfume de princesa. Ele é um perfume elegante e sofisticado ao mesmo tempo, na qual vai ser um perfume prático de se portar a assinatura de alguém. É um perfume que entrou na minha coleção para ficar. E é um perfume que eu aconselho vocês conhecerem, porque dentro dos que eu conheço da linha Make B, por enquanto se trata do tradicional e do Urban Balé, eu acho que o Urban Balé é o mais fácil de agradar entre esses dois. Eu acho que, com certeza, assim que eu adquiri o Barrol Tropical, aí eu posso falar para vocês, né, se a minha opinião vai mudar. Mas, por enquanto, esse aqui, o Urban Balé, ele é um perfume fácil de agradar entre os existentes da linha que eu conheço até o momento. Ele é um perfume, gente, que na minha pele teve a fixação da seguinte forma. Eu apliquei ele, ele se comportou de uma forma moderada, porém marcante, com uma fragrância delicada ao mesmo tempo. Projetou durante uma hora e meia a duas horas, aquela projeção no mesmo ambiente que você vai sentir. Passada essa uma hora e meia a duas horas, ele deu aquela leve acalmada. E sabe quanto mais se destaca aquela parte da rosa veludada, atalcada? Mas é aquele atalcado que não sufoca e não incomoda. É um atalcado bem leve, bem leve mesmo, que pra mim fez toda a diferença nessa fragrância, né? Tem toda a qualidade, teve toda uma diferença muito importante nessa fragrância. Não é atalcado que incomoda. Pra mim esse perfume, gente, além dele ter cheiro de princesa, ele tem um cheirinho de boneca, ele tem aquele cheirinho maravilhoso. É um cheirinho meigo, porém sofisticado ao mesmo tempo. E passado essas uma hora e meia, duas horas, ela leve acalmada e a fixação total na minha pele foi de sete horas. Passadas essas sete horas, ele foi desaparecendo levemente da pele. E na roupa, ele fixa bem. Porém, na roupa, ele tem aquela fixação mediana. Na minha pele, ele teve um resultado melhor. E todos os perfumes da linha Make B, que eu testei até o momento, ele tem uma fragrância bem oleosa. Ou seja, se trata de um perfume que tem bastante essência nele e que é um perfume que vai fixar bem. Porém, gente, mesmo se tratando de uma fragrância que tem aquela oleosidade, é bem perceptível na hora que vocês borrifam ele, tá? Pelo menos comigo, foi assim. Então, eu amei. Sabe aquele perfume que é tão... Ele é moderado, porém delicado ao mesmo tempo, que dá vontade de você ficar se cheirando o tempo todo? Ai, gente, conheçam esse perfume. No momento, não me vem à mente nenhum perfume na qual que vem, que tá na mesma linha, que vocês poderão gostar. Porque, pra mim, o Make B, o Urban Belay, é uma fragrância rara dentro da perfumaria nacional. É uma fragrância única, fácil de agradar o público que gosta de perfumes levemente adocicados. E é uma fragrância aveludada. Esse adocicado dele também, que tem como perfume dele, não incomoda. Ai, gente, eu vou finalizar, porque se eu continuar aqui, o vídeo vai ficar longo. Eu vou falar e falar e falar. Mas é um perfume, assim, que entrou pra minha coleção e veio pra ficar. É um perfume, assim, na qual eu comprei ele no escuro. Coisa que eu não aconselho vocês fazerem. Fica a minha dica, gente. É um perfume maravilhoso, de princesa, de boneca. É um perfume que vai agradar. Até pessoas que não curtem perfumes muito fortes, porém, vai te deixar cheirosa ao mesmo tempo. E todo o tempo que ele ficou na minha pele, mesmo ele se acalmando, depois de uma hora e meia, duas horas de projeção, que ele ficou exalando e projetando, bem, assim, moderado, porém marcante. E se tratando de uma fragrância delicada, a projeção desse perfume é, assim, praticamente todo o tempo que ele ficou na minha pele. Não é aquele perfume que, mesmo se acalmando, ele para de projetar e exalar. Não para, gente. Todo o tempo que ele esteve na minha pele, eu consegui sentir, mesmo ele dando aquela leve acalmada. Então, gente, fica a dica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido a maneira na qual eu escrevi, o Make B Urban Balé. É um perfume maravilhoso, com excelente qualidade. Eu indico para vocês, assim, vocês sabem que aqui eu gosto de falar sempre a verdade e o que eu sinto exatamente na minha pele. Porque a linha Make B é uma linha com excelente qualidade entre perfumes e maquiagem, porém vocês sabem que não tem um preço acessível. Eu realmente comprei porque estava numa promoção tanto para consumidores e quanto para construtoras, né? Então, eu aproveitei o desconto que ele estava e eu aproveitei para adquirir e conhecê-lo. Porque, na verdade, esse perfume despertou interesse só de olhar para esse frasco aqui. Porque ele é muito lindo, né, gente? É maravilhoso. Então, fica a minha dica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários quem já usou. Vou confessar a vocês. É raro eu repetir perfumes durante a semana. É raro eu conseguir usar um determinado perfume por várias vezes. E não foi só por conta dos testes. Eu já usei esse perfume a semana passada. Eu repeti. Eu usei um dia ele para dormir. Usei ele durante o dia. Mas, à noite, assim, para dormir, ele me sufocou um pouquinho. Isso porque eu dei só duas borrifadas. Diferente do tanto de borrifadas que eu dei, durante os testes. Só no dia que eu testei, um dia que estava frio, que eu tive que caprichar bem mesmo nas borrifadas, porque foi na qual ele não teve um desempenho legal na minha pele. Mas, tirando o dia frio e levando em conta, assim, os dias calorosos e os dias refrescantes, eu não precisei caprichar nas borrifadas. E ele teve um resultado excelente na minha pele. Então, fica a minha dica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo.